Apresentações de trabalhos, palestras, oficinas e maratona de inovação. Essas são algumas das atividades da Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, que neste ano volta a ser presencial e está com as inscrições abertas. Durante uma semana, a Universidade pausa as atividades em sala de aula e lota espaços como esses. Os estudantes trazem seus banners e têm a oportunidade de colocar o conhecimento em circulação. É aqui que acontecem trocas com colegas e professores e, para muitos, a primeira experiência científica. A JÁ, então, ela é constituída por diferentes sub-eventos. A gente tem o Salão da Iniciação Científica, onde são apresentados os trabalhos desenvolvidos dentro da linha da pesquisa científica e da inovação também. Nós temos o Salão de Ensino, onde os trabalhos têm o foco nas atividades de ensino, que são desenvolvidas. O Salão de Extensão, da mesma forma, as atividades de extensão. Aquele da pós-graduação, então, envolve o público-alvo, os estudantes dos cursos de mestrado e doutorado da instituição. Nós temos ainda a JÁ e Jovem, como um evento destinado às escolas de ensino médio da região. Então, cada sub-evento destes, ele tem um público específico, mas, em todos eles, o foco é a apresentação dos trabalhos durante a jornada. Maiara é acadêmica do curso de Relações Internacionais na UFSM e foi pelo seu desempenho na última JÁI que o seu trabalho foi indicado como finalista do Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq. Esse trabalho foi fruto de um ano da Bolsa mesmo, mas, na verdade, foi de seis meses, a gente demorou seis meses para fazer esse trabalho, mas foi o fruto do primeiro ano da Bolsa mesmo. Foi uma coisa bem diferente, eu não esperava, porque eu sabia que as apresentações na JÁI, elas eram, tu tinha uma avaliação de nota, mas eu não imaginava nem que esse prêmio existia, assim. Então, quando eu recebi a nota e foi colocado lá que todo mundo que tinha o 10, né, ia para o... concorria, né, para a etapa da UFSM, eu fiquei bem surpresa, porque eu nem imaginava, assim. Então, foi algo bem surpreendente. E para quem pensa que escrever o primeiro texto científico pode ser muito desafiador, quem já trilha esse caminho há algum tempo, compartilha dicas sobre como desbravar esse universo. O aluno e o aluno podem escrever um textinho bem objetivo, assim, né, começando pelos objetivos da pesquisa, o que eu quero com essa pesquisa, o que eu quero com esse projeto que eu estou desenvolvendo, ou o que eu e o meu grupo, né, estamos objetivando com esse trabalho, como que está sendo desenvolvido. E aí, então, se tiver alguns resultados já prévios, dá para escrever uma linhazinha também, se tiver aí uma expectativa de resultados, dá para escrever uma linha. É claro que não é aquela linguagem tão simples da conversa do dia a dia, é uma linguagem acadêmica, mas o que não quer dizer uma linguagem rebuscada ou difícil. Também tem dicas para o momento da apresentação, tão temida por muitos alunos. Faz um roteiro de apresentação e ensaia bastante, né, exercita no tempo que se tem, ah, tem 10 minutos para apresentar, então ensaia, ensaia várias vezes, ensaia a postura diante das pessoas com quem a gente vai estar conversando. E aí, conforme vai apresentando, vai dar um nervoso na hora, é bem provável, mas a gente tem que ir aos poucos sabendo lidar, né, com esse nervosismo. Depois de todas essas dicas, é hora de correr para se inscrever na JAI. Você tem até 1º de setembro. O evento acontece entre os dias 7 e 11 de novembro.